E aí galera, hoje tô aqui então pra mostrar pra vocês como eu toco a música Amado, né, da Vanessa da Mata, que ela tem algumas escalas ali, mas é tudo bem simples, assim, é só bastante treino mesmo. Então vou mostrar pra vocês, eu toco ela na quinta casa, no meu tom da voz, aliás, a maioria das músicas que eu toco eu consigo ajustar mais ou menos pra quinta, sexta casa aqui, que é o que fica bom no meu tom da voz. E eu toco ela na quinta casa, capotraço na quinta casa, tá? Os acordes são dó, a primeira parte, no caso, como pode ser, dó, mi menor com sétima, ou lá menor com sétima, e fá sétima aumentado, Aquele fazinho que é mais cadinho aqui, ó. Tá, aí tem aquela escala, né, no iniciozinho da música, que é, tá, vocês podem fazer aqui, é, na terceira e na quinta, e depois embaixo na terceira e na quinta casa, aqui ó, a partir do capo, né. Pode fazer um remerom, que é, tocar essa corda aqui, e depois dá uma martelada aqui, ó, com o outro dedo, tá? Mesma coisa nos outros, ó, toca e toca aqui embaixo. Tá? Aí já tem que puxar rápido pro dó, tá? E toca as dbaixas aqui. Então vai ficar assim, ó. Viu? Pra já começar a música, no caso. E aí tem aquele esqueminha que tem na música, né, que é, na quinta casa aqui, ó. Solta, no caso, solta, segunda, terceira, segunda e solta. Tá? Então vai ficar... Tá? Essa é a primeira parte da música. Aí depois a segunda parte é... É um dó, é um ré, um dó. É um ré menor com sétima. Pode ser aqui ou aqui que eu faço. Tá? Nessa formação aqui, ó. É... O dedo na... A partir do capo aqui na quinta. Depois aqui embaixo na quarta corda na terceira. Na terceira corda na quinta de novo. E na segunda corda na quinta. Deixa eu mostrar aqui direito pra vocês. Ó. A partir do capo. Na quinta casa. Quinta corda, quinta casa. Quarta corda, terceira casa. Quinta corda... É... Terceira corda, quinta casa. Segunda corda, quinta casa. Tá? Ou, se você preferir, achar mais fácil. Só fazer um... Uma pestaninha aqui. E um dedinho aqui na terceira corda, segunda casa. Tá? Pode ser também. Não tem problema. Mas eu faço aqui, ó. Então a segunda parte é... Um dó com nona. Né? É um dó sem esse dedo aqui. Um dó com nona. E um sol sete. Que é aquele sol com o dedinho aqui na primeira. Tá? Ó. Depois sem... Sem esse dedo. Então vai ficar assim mais ou menos a música. Aí depois no refrão. Tem a parte do refrão. Que aí, então... Lá menor com sétima. É tanta... Aí mi menor... Não, mi... Mi com sétima, né? Lá menor com sétima. Mi com sétima. Aí depois um fá. Sétima aumentada. Pode ser. Ou fá maior. Tanto faz. Depois volta. Pro mi sete. Depois lá menor. Mi sete. E depois aquele ré. Menor com sétima. Aqui. Vai ficar assim, ó. É tanta graça. Lá fora. Passa o tempo. Sem você. Tá? Lá menor com sétima. Mi com sétima. Fá. Mi com sétima. Lá menor com sétima. Mi com sétima. E o ré. Aqui ou aqui. Tá? Então vou tocar agora a música. Pra vocês verem como é que fica. Como pode ser. Gostar de alguém. E recitar alguém. Não ser seu. Fico desejando nós. Gastando mar. Pôs o sol postal. Mas ninguém. Peço tanto a Deus. Para esquecer. Mas só te pedir. Me lembrou. Estou entregue ao ponto de estar sempre só. Esperando sim ou nunca mais. É tanta graça. Lá fora. Passa o tempo. Passa o tempo. Passa o tempo sem você. Dança com você. Dança com você. Quero dançar com você. Quero dançar com você. Pode ser aqui embaixo. Quero dançar com você. Dança com você. E essa aí é a música. Tá pessoal. Espero que vocês aproveitem essa aula aí. E até a próxima aula aí. Alguma que vocês quiserem. Valeu. Obrigado.